Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento, meia noite sem dor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, do teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os seus luxos no meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esquecendo meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sim, ah, 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 ah Amém.